Olá pessoal, sou o professor Thiago, professor de futebol e futsal do projeto Mundo Novo Paraíso. Hoje eu vou fazer um vídeo trazendo algumas curiosidades sobre a seleção brasileira de futebol. Há algumas coisas que a gente já sabe, como a seleção brasileira é a equipe que mais participou de Copas do Mundo na história, é a que mais venceu a Copa do Mundo na história, mas vou trazer agora algumas curiosidades que nem todo mundo conhece. Por três vezes na história, algumas equipes brasileiras representaram a seleção brasileira. Foi chamado o time inteiro, só com jogadores daquele time, para representar o Brasil. O Corinthians em 1965, o Palmeiras também em uma convocação em 1965 e o Atlético Mineiro uma vez em 1968. E outra coisa que pouca gente sabe, é a equipe que mais cedeu jogadores para a seleção brasileira na história das Copas do Mundo. Essa equipe é o Botafogo do Rio de Janeiro. Em todas as Copas do Mundo, o total de jogadores que o Botafogo cedeu para a seleção foram 47 jogadores. E outra curiosidade são os jogadores que mais disputaram jogos pela seleção brasileira. Em primeiro lugar é o Cafu, em segundo lugar o Roberto Carlos, em terceiro lugar o Rivelino, em quarto lugar o Telé e em quinto lugar o Djalma Santos. O Cafu e o Roberto Carlos um pouco mais recente, os outros jogadores são um pouco mais antigos. Sobre as maiores goleadas, a maior goleada que o Brasil já sofreu é aquele famoso 7x1 para a Alemanha em 2014, na Copa do Mundo disputada aqui no Brasil inclusive. E a maior goleada que o Brasil já aplicou foi um 10x1 em 1949 na seleção da Bolívia. Uma outra curiosidade é que hoje a gente vê o Brasil jogar a maioria das vezes de amarelo, algumas vezes com a camisa azul. Porém, até 1950 a camisa da seleção brasileira era branca. De 1914 a 1950 a seleção brasileira usava a camisa branca. O amarelo foi usado pela primeira vez na Copa de 1954. Uma outra curiosidade é sobre o maior artilheiro da seleção brasileira em Copas do Mundo. É o Ronaldo, o fenômeno. Ele marcou 15 gols no total em todas as Copas que ele disputou. Era o maior artilheiro até 2014, quando ele foi ultrapassado pelo Klose, um jogador alemão. E uma última curiosidade é que o Brasil é a seleção que mais venceu jogos consecutivos em Copas do Mundo. Entre as Copas de 2002 e 2006, a seleção brasileira conseguiu vencer 11 jogos consecutivos. Contando nas duas Copas. Então, são algumas curiosidades aí que... Para a gente saber um pouco mais da história da nossa seleção. E caso vocês saibam de mais alguma curiosidade, coloca nos comentários o vídeo aí embaixo. Beleza? Valeu, galera! Beleza! Beleza! Obrigado.